A moeda de negociação para a governabilidade, a moeda de negociação para a consolidação de um determinado modelo econômico, a moeda de negociação foi sangue preto e sangue indígena. Sangue preto e sangue indígena, historicamente, no Brasil, formam um capital político do qual nenhum grupo abriu mão. Os governos progressistas no Brasil trataram a segurança pública como insegurança pública. Eles mobilizaram também a violência como norma de resolução de tensão social e de conflito para aqueles que têm a humanidade negada. Estou insistindo nisso porque, para mim, essa é uma questão que, efetivamente, é central para a gente pensar possibilidade de construção de democracia. E por um léxico de segurança pública que só faz sentido para quem tem acesso à legalidade e à liberdade, portanto, para a zona do ser. Porque, se a gente pergunta, por exemplo, para o movimento de familiares de vítimas do Estado, o que eles entendem por segurança pública, a gente consegue avançar em questões como segurança alimentar, a gente consegue avançar como funcionamento do sistema de saúde, a gente consegue avançar como pensar o processo educacional e uma série de outros aspectos que, normalmente, não integram o léxico da segurança pública. Por que não integram o léxico da segurança pública? Exatamente porque quem define, quem tem poder de definição, numa sociedade como a nossa, do mundo, de si e das coisas, é quem determina que segurança pública significa fazer uma contenção daqueles grupos que são entendidos como perigosos, que são eleitos como os criminosos, como os perigosos, e que, portanto, a segurança pública vai ser toda pensada e construída como uma maneira de deixar essas pessoas o mais longe possível, o mais alijada possível do convívio desse grupo que a gente se refere como zona do ser. Vou dar um exemplo que o Luiz Eduardo tocou e que eu acho que, para mim, é o mais exemplificativo de como os governos progressistas trataram a segurança pública. Sob a Constituição de 88, o encarceramento cresceu 707%. E, de 2006 a 2016, o encarceramento de mulheres cresceu 658%. Os governos progressistas se acompliciaram com as hierarquias de humanidade entre nós e com o modelo de segurança pública que serviu para manter a incomensurabilidade entre humanos e não humanos. E como é que a gente pensa a relação entre democracia e violência? Nesses termos, a relação é de que a democracia se sustenta na violência como norma, e não como algo episódico, que pode acontecer excepcionalmente com aqueles que, dela, fazem uso e integram as suas instituições, tem acesso ao processo de tomada de decisão efetiva, pública, e mantendo essa incomensurabilidade, essa não comunicabilidade entre uma coisa e outra. Então, nos termos em que a gente vivenciou nos últimos anos, a violência foi a sustentação, uma violência desproporcional e direcionada a povos negros e indígenas no Brasil, foi a sustentação do que se denominou democracia. Os governos progressistas que tivemos, infelizmente, e a gente está aqui extremamente críticos do atual momento, e, nesse momento, em grande medida, também tentando resgatar alguns avanços que conseguimos desses governos progressistas, mas é importante a gente perceber que, nesses governos progressistas que nós tivemos nos últimos anos, a moeda de negociação para a governabilidade, a moeda de negociação para a consolidação de um determinado modelo econômico, a moeda de negociação foi sangue preto e sangue indígena. Sangue preto e sangue indígena, historicamente, no Brasil, formam um capital político do qual nenhum grupo abriu mão. Isso quem falou foi o Edson Cardoso. Nenhum grupo político no Brasil abriu mão de um capital político de sujeição, de subordinação e de negociação a partir e através de sangue negro e de sangue indígena. Isso está aí sendo denunciado, não só hoje, mas por uma longa prática política, uma longa literatura, tanto indígena quanto negra, que, nos mais diversos momentos, dizem as dinâmicas através das quais, mesmo os momentos de governos ditos progressistas, isso foi mobilizado e isso atuou. Então, a gente teve, nesses termos, com esse modelo, infelizmente, e falo isso com pesar, a violência como a sustentação daquilo que se convencionou chamar estabilidade democrática. E eu estou falando, minha gente, de 88 a 2016. Eu não estou falando a partir de 2016 para não ter problema. Eu estou falando de 88 até 2016. esses são os dados. O genocídio se escancarou, o encarceramento se escancarou, as mortes evitáveis se escancararam no sistema de saúde. Apesar de avanços do ponto de vista da expansão na educação, a escola é, no Brasil, o lugar de maior violência para crianças e adolescentes negros e indígenas. Portanto, é complicado e a gente precisa entender esse aspecto de como a violência foi a sustentação e aquilo no que esse período de estabilidade democrática, de alguma maneira, mobilizou e negociou para a sua manutenção no poder. Para muitos de nós, uma maneira de responder a isso, de reverter essa situação, é continuar vivo. E isso é extremamente superfírito. Para um contexto como nós. Para outros, vai ser preciso fazer muito mais.